salve salve galera chama é rapaziada seja tudo bem vindo a mais um vídeo do canal fiapetido de pressão moçada hoje dia 28 de março de maio né tu é doido mas já passou faz a tempo né 28 de maio aqui a tarde tô indo na minha serva dar uma observada levar uma mandioca lá para botar para amolecer e aí me parece estar uma tarde bonita né tomara de deus que não venha cair chuva para me botar para correr vou observar por lá se aparece alguma juruti ou anambu lá por a serva eu tenho três servas vou caçar uma das melhores por cedo duas horas da tarde ainda e aí é que eu achar que está bem de escada lá dos pássaros eu vou dar um tempo lá esperando se deus quiser não chover eu vou ficar por lá tem umas 5 horas cinco e pouco da tarde e aí se vim aparecer alguma coisa a gente vai tentar tá batendo aí dependendo do que vem a gente vai aventurar um red shot né não sei depende do jeito que se posicionar que ficar comendo parado lá né e conferir uma luneta 15 metros aí deu desconto de um meio meio dote aí bacana bem no centro do meio dote acredito que dá para fazer o red shot com bem calma e é isso aí meus amigos vamos acompanhando aí vamos se inscreve vamos se inscrevendo aí no canal beleza compartilhe com seus amigos ative a notificação para os próximos vídeos e só quero agradecer a todos vocês aí nos dois mil e vinte e sete inscritos né muito obrigado a todos de coração agradecer primeiro a deus depois você né quem somos nós sem colocar primeiro a mente de deus primeiro lugar né mas uma força de vocês aí também a gente fica muito grato aí por alcançar essa meta de escrita aí tô muito satisfeito muito feliz forte abraço a todos tô indo lá agora caminhado um pouco longa vou observar lá e serve vou verificar o que aparece de lá para cá talvez se encontrar alguma coisa eu posso até vim faxiando né vai estar mostrando para vocês aí se aparecer alguma coisa beleza aí o salve da galera vai ficar sempre por finalzinho do vídeo vai estar mostrando aí lembrando youtube a carabina carabina de pressão não é arma de fogo não vou estar mostrando agora que eu vou com um monte de peso aqui na costa e vou cansado aqui é longe mas para quem já viu já sabe para quem não tá vendo agora minha carabina é a t-rex bupamp 5.5 rapaziada essa versão mais nova aí conseguindo de 150 cc carabina carabina muito boa precisa forte pelo preço dela carabina de entrada né vamos dizer assim é uma carabina que não deixa a desejar de jeito nenhum e o chumbo que eu vou usar é o slug rex 20 gramas 1.30 grama só para você ver que ela tá forte que ela tá jogando a 240 metros por segundo desse chumbo aí chumbo pesado né o slug de 1.30 grama vou colocar aqui um promax aqui vai dar quase 280 metros por segundo de ver o né é isso aí logo mais vai tá chegando aí o scope canovo aí nosso canal aí parceiro lúcio está mandando aí para fortalecer nosso canal e é isso aí começou a vim as bênçãos graças a Deus né graças aos amigos então rapaziada sem mais delonga se bora para o vídeo rapaziada e eu queria dar um headshot mas não se aquieta eu tenho que tirar no meio mesmo para segurar o feito se você quer tá se eu dar um headshot tá 15 metros vou ter que tirar no meio o pipoca ao meio é segura e segura aí ó o bom foi que não cai em cima da serva para não espantar as outras beleza e se eu conseguir alguma se aquieta eu tento é de short e eu vi aí e deixa eu ver se vem mais da pausa aqui agora galera sentou na minha cabeça aqui por cima mesmo quase lá tu cai ó deu nem de me mexer ela voou era de pegar com a mão ó você tá doido tem muita juros disso aqui tá uma minha velhaca ficar na guarda aqui vai nos acompanhando aí beleza e seu like é muito importante para nós estamos na guarda aqui já tem uma já 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 pronta já chama chegou o segura 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 a galá nossa costa... nossa costa mesmo cuida meus amigos chama finalizando uma caçada moçada consegui garantir o frito finalizando o vídeo aqui já em casa né porém o temporal de chuva aí ó tá se aproximando e eu não tive tempo de enfaixando chamei uma Nambu, uma Zaracuã, mas a bicha não encostar por isso eu não finalizei lá mas como vocês puderam ver aí as cevas estão bem comidas, moçada, muita juriti Nambu cantando aí tá a caixinha, ó carabina aí mostrando pra vocês agora, a T-Rex ainda com o scopecando nosso amigo Snipe Carcará, Luneta Discovery FFP 4x24 primeiro plano focal, beleza? e a carabina é essa aí, ó, T-Rex 5.5, Abupamp Chumbo Slug Rex como eu já falei, de 20 gramas, 1.30 grama, e olha aí o que a gente conseguiu aí, moçada 3 pombas juriti, beleza? 3 pombas juriti, não deu pra fazer o headshot, porque infelizmente a bicha não se aquietara e eu achei melhor segurar o frito não que eu tivesse com desconfiança, mas de errar, né, mas sim por causa que não deu mesmo e é isso aí, vai cair água, eu vim logo, por isso não esperei mais tempo já é 4 horas ainda, mas é isso aí agradecer a todos vocês que nos assistem nos acompanhem no canal, mandar um salve especial para o grupão de WhatsApp, né, grupão Família Caçador Solitário 22, um salve pra vocês de 0 a 100, pra não esquecer ninguém grupão Só Atirador de Elite grupão Carabineiro de Pressão grupão Mata Tudo grupão Os Veteranos, né lá do Maranhão salve pra vocês aí, meu amigo Sassão, né da Bima 1336, meu parceiro Alfonso, meu amigo Tijolo meu cunhado Laércio, né Jusivaldo Predador das Pacas, um salve pra você garoto um salve a todos aí, meu amigo Paulo Aventura lá de Barca Arena, meu amigo Denilson lá de Bragança Mardoni lá de Manaus, um salve pra você garoto cara da Leviatã topada, né meu parceiro Caçador Solitário também, um salve pra você e pra todos aí, meu amigo Snipe Carcará, né meu amigo Juvando lá de Bom Jesus das Selvas, né Divaldo da Bima 1336, meu amigo Neto Snipe, né e é isso aí, pra não ficar muito longo a gente vai terminar aqui, depois tem salve pra mais quem faltou, né senão o vídeo vai se alongar muito e já vai cair água e eu já tô indo pra casa e cuida rapaziada te puxa chama, deixa cortar pra 18 pega subindo e descendo a contramão cuida, te puxa chama Música